E aí galera que assistiu meu canal, vamos pra mais um vídeo E o que eu vi esse vídeo eu acabei esquecendo Da música Mastruz com Leite Noda de Caju Que eu nem gravei a bacharia, eu vou gravar agora Com certeza, não pediu ainda porque eu não postei o vídeo Mas vou postar e nem galera vão pedir a bacharia Certo? Vou gravar a bacharia agora Só da música Noda de Caju O nome da música, com Mastruz com Leite Certo? Vamos gravar a bacharia aqui Só lembrando que não foi inscrito no meu canal Se inscreva, quem gostou do vídeo dê um likezinho E vou deixar um link aqui embaixo Pra quem quiser dar uma força nesse canal Pra você fazer uma doação qualquer, quantia, não é obrigatório Quem puder, agradeço Vamos lá para o vídeo A bacharia Da música Noda de Caju Da banda Mastruz com Leite Vou passar devagar aqui, vou passar aqui Ela é dó, como eu passei lá no vídeo Lá da música Aí fica dó maior Aqui Sol, aí dó Sol, pra entrar cantando Aí fica sol, fá, dó e sol Vai licor de dó senido Ó, só senido Vai cair lá menor E no, dó E no, dó E no, dó E no, dá de Caju E no, dá de Caju E no, dá de Caju Sol Sol, sostenido Sostenido Aí Aí lá menor Aí vai caída de De lá Sol Fá Aí pra Mi menor Lá menor Mi menor A menor E menor Aí sol Aí segunda parte, né? E não vai voltar Voltar E menor Aí Deus faz Fá e Dó, né? A mina não é Aí Fá, Sol Dó A mina não é Voltar Fá, Sol E na Na E no Dó Tá Seis Dó Tá Seis Comigo A mina não é Olha a lua Olha Olha a Fá Vai entregar pra cantar Aquela parte do meio Que a gente que faz Fica só em Dó Com sétimo aqui, ó Aí Fá Dó Aí Dó Mi Parabudu 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 Fá Dó Dó Parabudu Parabudu Bada Mi Menor Parabudu Fá Sol 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 Dó Dó O sol O sol, né Sol Caju Dó Sol Dó Sol Sostenido Lá Aí Lá Lá Sol Fá Mi Menor Ré Menor Mi Menor Dó Dó Olha o Lá menor, né? Só isso aí galera, só isso aí, é levar esse aqui ó. Eu faço essa né, que é mais fácil, pra você estar começando, ou então se tiver mais agilidade, veja isso aqui ó, o maior, aí da levada lá, do short, já tem uma levada aí, mas se quiser eu vou passar aqui, não passei né, só as notas. Faz só uma nota só, ou vocês pegam aí. Deixa eu dar, ela é com a levadura. Tem uma levada no meu canal aí, esse elevado de short. E é isso aí galera, o vídeo é esse aí que eu não gravei lá né, acabei esquecendo de gravar na baixaria. Espero ter ajudado vocês aí galera, e até o próximo vídeo, valeu, abraço. Tchau. 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 Tchau.